Gustavo Lacerda Me parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Gustavo Lacerda Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando eu toco os seus lábios giram o mundo Me parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Eu vou me entregar Eu vou me entregar